Como se trata? Depois do nosso encontro, eu estive em Porto Alegre e eu assisti a várias terapias que a gente pode utilizar para o câncer, que não seja quimioterapia ou radioterapia. Então, o médico falou muito, ele é do Paraná e ele faz várias terapias de cura que não seja radioterapia nem a quimioterapia. E ele comentou lá nesse evento que um hospital de Maringá, inclusive, fechou na pandemia porque não tinham pacientes de câncer. Os pacientes não tratavam e não morriam. Então, o tratamento causava muitas vezes a morte do paciente. A quimioterapia, a radioterapia é muito invasiva, entende? Então, ele comentou isso, que é bem complicada a questão. Por isso, o ozônio é uma terapia boa, a autoterapia é boa, né? Já ouviu falar em ozônio ou do Xandó? Ozônio, ozônio? Está como por cima do oxigênio, na estratosfera. Claro, por exemplo. Então, isso, não sei como é o processo de pegar, mas coloca na sangue, coloca onde tem dores musculares, coloca em muitas questões inflamatórias, e ele trabalha a vez se inflamando. O ozônio é utilizado para cura, hoje em dia. Sabe? E é totalmente natural. A ordem é natural, é. E ele falou muito assim, que as pessoas de câncer, elas têm muito hipotermia, muito frio. Tu tem que aquecer a pessoa. E ele comentou que tem umas câmeras que tu coloca a pessoa dentro para aquecer muito, que isso curaria também. Olha que interessante. E a falta de oxigenação também na pessoa é uma causa do câncer. Então, é. Pode passar aqui do câncer. Gente, assim, nós passamos por um período de pandemia, né? A pandemia teve um vírus lá do Covid. E o que que acontece, gente? Nós desenvolvemos, dentro de nós tem vírus, bactérias, né? E a gente desenvolve até o câncer, nós temos células cancerosas. Mas vai depender do nosso terreno biológico para a gente desenvolver ou não. Por isso que muitas vezes tem pessoas que pegaram o Covid e saem de pé, né? Tem pessoas que pegaram o Covid e morreram. Porque eu passei bem para a beleza. Por causa do terreno biológico. Mas eu passei para mim que eu agripe. Eu não tive relação de nada. Porque o teu terreno biológico, o teu organismo estava bem. É, bem. Então, tem muito a ver isso, né? Então, a gente pode proteger o organismo cuidando de várias coisas no dia a dia, né? Repressão? Sim. Pode passar. Deu para entender? É que nós estamos produzindo um lençol. Sim. Então, são inúmeros, são os fatores que desenvolvem, pode desencadear um câncer. Quais são os fatores? O estresse, né? O desequilíbrio emocional é um dos fatores bem sérios. Porque assim, ó, gente, eu tenho até uma experiência, assim, que eu vi com uma paciente minha. Como é que ela desenvolveu o câncer de mama? Ela perdeu um filho. O filho foi assassinado no terreno da casa. Veio um rapaz se esconder atrás dele, que era amigo dele. Ele levou um tiro e ele morreu na frente com a mama. Um pátio. E essa emoção foi tão ruim, tão grande, que desencadeou um câncer de mama. Então, o fator emocional é muito grande. E quando uma pessoa tem um câncer, normalmente é desencadeado por um fator emocional. E a pessoa tem que tratar o fator emocional. Foi isso aí. Eu comprei um mil que atiraram na lotérica uma filha dele. Isso. E atiraram nela, na lotérica. Ela estava para a lojada, partiu a costela e eles deram mesmo para a matéria. Aí, porém, se ela saltar, ela trabalhava na lotérica. E aí, eles entraram para saltar. E quando ela me põe, mas ela saiu correndo, aí eles atiraram na estrada. Aí, a hora que ele sofre, ele ia no chinelo e ele ia naquele dia para cá. Ele bateu nessa doença, né? Câncer. É. Ele bateu nessa doença, olha, ele durou 12 anos. Ela não sentia que ele tinha lá no sangue. Sim. Foi isso, foi, foi. É um impacto muito grande a emoção, né? Foi só o impacto daquilo ali. É emocional. É emocional, é. Porque a gente sabe, faz o que eu queria, eu queria, eu fiz uma física. Sim. Ele também foi emocional. Aí, eu não sei nada, ele ia para cá e começou e começou. Sim. Mas ela faleceu? Hã? A menina faleceu? Não. A menina casou, agora você sempre... Mas foi um choque muito grande, né? Sim. Já tem um homem que faz uma mocinha. Já tem um trauma. Um trauma. Um trauma. Então, tu tem que tratar esse trauma, né? Porque o câncer... É, porque ela tem que fazer... Desenvolve por causa daquele choque, né? Isso é um fator, gente. Mas nós temos os outros, né? Porque alimentação errada, né? Quando o meio é muito ácido... Funcional, qualquer coisa, né? Isso. Então, assim, o meio, quando é muito ácido, dependendo do que a gente come, a gente também pode desenvolver. Porque se a gente tem que comer errado, alimentos muito refinados, muita coisa industrializada, né? Muito embutido, presunto, essas coisas embutidas, esses processos, esse processamento desses alimentos faz com que a gente fique com o nosso ambiente mais ácido. Daí é risco de câncer também. Tá? O que mais? A falta de vitamina D3. Vocês sabiam disso, não? D3. A D3? A D3 é a vitamina do sol. A falta dela é risco de câncer também. A importância de câncer também. A importância de câncer também não é risco de câncer também. Mas essa, ela pega... É, o conalírus. É? Sim. Essa sai do exame de vitamina D normal ou não? Sim, tu pode fazer um exame de sangue e ver. Não pode ficar com deficiência de vitamina D. Sim. Ó, boa, né? As radiações, né? A falta de atividade física, excesso de toxinas e metais pesados. Então, assim, ó. Eu falei pra higiene outra hora, né? Quem fez a vacina do Covid tem metais pesados e tem que retirar esses metais. A minha mestra de reiki, né? Que ela trabalha também com osonioterapia e tal. E eu e a Nanua pegamos uma gripe. Nossa, foi muito forte agora, recentemente. E aí, eu falei pra ela pedir pra ela, né? Mandar um leite e tal. E daí ela me riu e ela falou que fez assim. Que fez que é não, né? Essa gripe, né? Ela disse sim, que precisa tirar. Tá cheio de aluninho todo mundo. Eu fiz a Coronavac, né? E a Coronavac, o alumínio, ele vai pro cérebro. E com isso, no futuro, causa Alzheimer. É, Alzheimer e demência. Isso. Não, mas eu sei que a gente tem as pessoas quando o organismo tá fraco. Sim, verdade. Tá fraco. É a doença. Mas Xandoca, nós estamos falando agora da vacina do Covid. A vacina do Covid faz com que a gente tenha metais pesados. Entendeu? Ah, tem. E daí tem que retirar esses metais. Vai ter ali que você tá fazendo a vaiva, a vaiva, a quarta, agora a gente tá ali, né? Os dedos, né? Tu não devia fazer mais nenhuma. Mas já tá. Tá. Sertar, Ju, Covid já não pega forte. Como é? O Covid já não pega tão forte. E o que a gente vai fazer pra imprensar agora? Fernanda, eu tenho um aparelho, a fisiocântica, que mede se tu tem deficiência de vitaminas minerais e metais pesados de ciência. Tem várias coisas que dá pra fazer, tem um detox, tem um azeolita, que poderia tomar. Eu vou te mandar várias coisas que pode fazer pra eliminar, tá? Então, amanhã eu vou te ir passando essas questões. Pode ir passando, mas tem muitas questões, assim, na minha relação. Gente, a falta de melatonina. A melatonina é o hormônio pra dormir. Se a gente não dorme bem, a gente tem que suplementar a melatonina, tá? Isso é uma coisa bem séria. Então, assim, o sono é imprescindível, nós precisamos dormir bem, tá? A falta de testosterona também. Então, a testosterona, pra nós mulheres, depois de uma certa idade, nós já começamos a decair. E não pode faltar, também é risco de câncer. Tá? Então, depois eu vou te mostrar o gene da fisiocântica. Eu tenho um produto que eu tô fazendo agora. Eu tô repondo a testosterona, tá? Da fisiocântica. Ah, os velhos da pés, gente. Nessa palestra que eu fui em Porto Alegre, ele falou muito disso. Os velhos que a gente tem, tu precisa eliminar. Porque os velhos vão pra todos os lugares do corpo. Vocês sabiam disso? Ele comentou que assim, ó, as artérias, quando tu tem a aterosclerose, a aterosclerose, aquela gordura que cria nas artérias, não é por causa do colesterol ou por causa da gordura. É por causa do cálcio. O cálcio se acumula nas artérias e os vermes e os vírus vão lá comer. E daí dá até a aterosclerose, entende? É uma reação que dá lá dentro. Então assim, ó, e eu tô escutando muito um médico que fala muito dos vermes e como tu eliminar e tal. Inclusive eu comprei remédio semana. Tomei cinco dias um verniz. Depois eu vou mostrar pra vocês. Uma vez por ano precisa eliminar. Porque eles vão, eles vão fazer translocação. Eles vão dois, porque o intestino da mulher, eles podem ir pra investigar. Até ele falou, né, de pessoas que tratam, o médico trata os rins, de pegar um caso de uma mulher que tava no rim. A bactéria, né, o... Como é que se diz? O verme, ele foi pra lá, entendeu? Por isso assim, ó, ele vai pra vários lugares. Já se encontrou no estômago. Tem um... Esse médico comentou que um paciente criou tantos vermes que eles subiram, eles trancaram, ele não conseguia respirar e morreu. Ele não conseguia asfixiar. Sim, antigamente a minha mãe que conta essas histórias, né, que antigamente que as pessoas tinham ataque de verme, né, que saia pelo nariz... É verdade. É, minha mãe fala disso. E o cara não deu isso. Não, tem um velho hoje em dia, eu não sei. Olha... Olha... Tomava remédio de vários. Os pediatras, hoje em dia, não, hoje em dia. Olha aqui ó... Tem que... Tem que ter feito isso. Tem que ter feito isso? Sim. Isso aqui porque é caverna? É, eu tomei isso. De cinco dias. Nós tomávamos remédio de caverna, antigamente, os nossos vizinhos todos muito malarga, um remédio muito mal. Primeiro era um vidro assim, que tinha trancar a presquira, assim, aquilo era um vulgante, aquilo era... Ela era sozinha, ela segurava o nariz para dar, e a gente botava a força de bicho de cada uma, e agora, hoje em dia, não sei se o verbo está bom, não sei se o verbo está bom. Deixa eu falar para vocês, esse médico, eu vou passar o nome para vocês verem depois as lives dele, ele disse que uma esposa ligou para ele que ela tirou um verme de 6 metros do marido, ele começou a tirar e teve que pedir a ajuda da esposa, 6 metros. Quando eu fiz nutrição, o médico, o nosso professor, ele pegou o intestino, eu não falei na outra palestra, ele pegou o intestino de uma pessoa e botou em cima de uma mesa, era 7 metros. Então, gente, uma vida inteira, olha a idade que a gente tem, aquele bicho vai crescendo, 6, 7 metros de bicho. Ela tirou. E o cara está morrendo de vergonha, pensa. Sim. Então, várias coisas assim, né? Outra coisa que ele comentou... Mas tem que tomar a xandoca todo ano. Acabou os propósitos para as crianças. Acabou tudo, né? É, mas... Quando alguém da família faz... Tem que ser todos, né? A gente fazia assim como era. A gente dava para os cajouros e todos tomavam assim. Então, tu volta a fazer. É. Agora a gente não tem mais cajouros. Daí a gente vai dar... Agora a Ana Lua foi no pediatra aqui. Eu perguntei, né? Ah, não precisa dar remédio de vergonha e tal. Daí ele falou, não. Isso era antigamente, quando não tinha saneamento básico. Hoje em dia as crianças não estão escolas com essas coisas. Mas assim, eles brincam e vão com a mão na boca sem querer. Eles não lavam as mãos de vírus. O celular também falava. O celular é a coisa mais suja que tem. O celular é a coisa mais suja que tem. Sim. É verdade. Tá? Então vocês tem que saber. Outra coisa que vocês tem que repor quando precisam tomar antibiótico. Eu tive que tomar esses dias que eu fiz um implante no dente. E o médico, o dentista já saiu de lá com antibiótico. Tem que tomar. E eu não queria tomar. Sim. E depois eu tive que tomar o probiótico. Sim. Porque o antibiótico, tu leva seis meses pra refazer a flora intestinal. É. Daí eu tô tomando esse probiótico aqui, que é um cozinho misturando a água. Tem que tomar um mês. E o ideal é tu tomar comitantes, junto. Começa o antibiótico, começa o probiótico. É. Eu vi esses dias com um desses médicos. Eu acho que foi aquele médico do Guarac. 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 Guarac é muito bom. É. E ele disse que um ano. Ele falou que um ano. Não consegue repor ainda tudo que ele perdeu. Quantas bactérias do outro antibiótico. Por quase de sete dias, cara. Sim. E agora imagina as pessoas que tomam várias vezes por ano. Nem agora, tipo assim. Por causa de repor. Por causa do Covid. Por causa do virus, né? Por causa, é? Por causa de, né? Sim. Por causa de passar. O foguinho tá bom. Então, gente. O câncer é uma doença da mente, do corpo e do espírito, né? Um espírito proativo, positivo, ajudará o guerreiro do câncer a sobreviver, né? Ou eliminar isso. Então, a gente tem que se controlar, né? E eu acho, assim, que a gente tem que ter fé, né? Sim. A Xandoca, que é a pessoa da fé, ela vai em todas as missas, né? A Xandoca. Mas eu também creio muito, tá? Então, assim, a Fernanda. Ah, fé. Isso aí tá dizendo bem como é que é, né? A gente precisa ter fé. A gente precisa crer em alguma coisa, né? Eu tenho um grupo de câncer das mulheres. Eu me afastei de novo. Não tô mais com elas. Mas eu continuei com o grupo. Todos os dias de manhã eu posso ter uma passagem. Todos os dias eu alimento essa fé delas aí. Sabe? Sim. E pra mim, assim, eu não consigo me afastar delas. E eu continuo com essa missão de passar pra lá. Isso me faz muito bem. E eu acho, assim, a fé, tudo começa pela fé, né? A gente não pode esmorecer nunca. E a cura também não. Então, assim, a raiva, a inflemência, a amargura, né? Coloca o corpo no estresse. Quando a gente tem uma mágoa de alguém, quando a gente tá com raiva, isso só piora. A gente tem que perdoar, a gente tem que ficar bem com as pessoas, né? Dizem muito, principalmente sobre o câncer, né? Que é... O perdão. É. É verdade. Amar os sentimentos. É. Porque, tipo, quando vai pro físico é o último sintoma. Na verdade, é quando sai pro físico. Porque ele já tá ali há anos, há uns décadas, né? Imagina que não perdoar. Isso faz tão mal pra ti, né? Se a pessoa não quer aceitar o perdão, o problema é dela. Mas tudo é bom. O dedo fica bem. Fica tranquilo, né? Então, um espírito clemente, amoroso, né? Aprender a relaxar, a desfrutar da vida. Eu sempre falo pra Eugênia, a gente mora nesse lugar, a gente tem que ir desfrutando desse lugar, a gente tem que ir pra praia. A gente andou com a manhã de manhã e vamos na praia? Vamos. Vamos pra praia de manhã? Pegar sol? Vamos. Porque algo que te pega e nós vamos mesmo. Eu tô falando sério, gurias. Essa semana eu queria ir. Segunda-feira eu fui comprar banana verde pra fazer biomassa. Eu fui lá às oito e pouco, olhei pro lado da roça, assim, que vontade. Irmão, fui, porque eu tava cheia de roupa. Tava com duas calças, botas e imagina tirar tudo isso, né? Mas eu tava louca pra ir. Amanhã eu vou ir. Vamos, Jandão? Vamos na roça? Vamos. Pronto. 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 É isso aí pra passar. Então, ter uma dieta adequada, né, gente? Eu trabalho com isso. Você me pode curar. Eu vou curar. Adoro a água. A gente tem que ter uma alimentação adequada. E eu cuido da minha alimentação desde os quinze anos. Dezoito anos. Sempre cuidei. Porque eu era constipada. E o nosso intestino... Jandó, o intestino é o segundo cérebro, sabia? Sim. É no intestino que a gente produz a serotonina, que é o hormônio do prazer. Isso. Então, a gente tem que cuidar bem do intestino, tá? Ali tá dizendo isso, ó. Certo? Fazer atividade física, né? Caminhada, meio ambiente limpo. A gente tá num meio ambiente lindo, né? Então, a gente tem que fazer isso. É. É. Tá bem? Então, a gente já tá num ambiente bom, a gente tem amigos legais, né? A gente tem tudo. Comidinha boa, tudo pra tá certo, né? Tem fé, né, Jandó? Não é isso? Como é? A gente tem fé. 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 A gente tem tudo pra dar certo, né? Fé que não fardo. Porque nada sem fé não vai aprender. Isso aí. Porque nós temos que ter fé e coxa. Porque nada sem fé não vai aprender. É verdade. Todos nós precisamos ter fé e coxa. Relaxar, ter paciência, né? Isso. Porque se não nada vai aprender. Tomar água em jejum. Esse médico, quando eu tomei antibiótico agora, esses dias, eu fiquei bem constipada. O cara me trancou tudo. Trancou. E daí eu tomo água em jejum na cama ainda. Eu levo a água, uma garrafinha ou um copo e vou tomando antes de levantar. Mas ele comenta que tem que ser 600 ml, ó. De água. Antes de levantar. Antes de comer. Sabe? Então, aquelas garrafinhas, né? Pra gente se policiar já. A gente tem 600. Desintoxicar o organismo com detox. Eliminar alimentos alergênicos. Quando a gente tem alguma alergia a algum alimento, né? Eu tenho a lactose e o glúten. Cara, me faz muito mal. Se eu como glúten, de noite me vem uma borra na verdade. Os olhos ficam inflamados de manhã. Se eu como lactose, sai a pele da língua. Dói a língua. Olha que coisa maravilhosa, né? Não posso. Então, há muito tempo já eu tenho intolerância e eu não me importo de não precisar comer. Pra mim, tranquilo. Né? Mas assim, a gente não deve insistir quando a gente tem uma intolerância. Porque se tu tomar leite sem lactose, tu tem intolerância a lactose, vai dar um problema no intestino. Sim. Vai achatar as velocidades, né? Que são assim, vão ficar assim. Daí vai ter sangue as coisas. Por isso não se insistir, né? Não, tomar leite tem zero lactose. Não. Se tu tem intolerância, às vezes pode ser da proteína do leite. Tu não deve insistir, né? Então, fazer uso de alimentos prebióticos. Alho, cebola, chicória, grão de bico, feijões, aveia, né? E fazer uso de probióticos. Probiótico é o que eu tô tomando. Prebióticos é o que eu botei no bolinho de vocês. Eu fiz um bolinho de legumes cheio de prebióticos. Cebola, couve, temperinho, tudo de bom, né? Então assim, é na alimentação. É numa topa bucha, né? Sim. Isso é prebiótico. Certo? Probiótico se for tomar antibiótico. A gente nunca deve esquecer. Então, se a tua filha minha tiver que tomar, tem que entrar com o probiótico logo. Sim. Aí tem vários tipos assim. Enquanto precisar de orientação, a gente vem da orientação. Aqui. As deficiências nutricionais, alimentos que nutrem o câncer. Então assim, ó gente. Tem alimentos que são refinados. Eu tinha falado uma vez, né? O que que é refinado, Xandoca? O teu refinado amigo lá, quem é? Como é que é? Finado. O que que é finado? Finado? É. É morto, né? Hã? Não é morto? É morto. É morto. Então, alimento refinado é um alimento morto. Tu não aproveita nada. Só engorda. Aumenta o índice glicêmico, né? De açúcar. Então, o açúcar é o alimento que mais alimenta o câncer. O açúcar, a farinha branca, tudo que é refinado. Eu tô velonheira. Eu tô com a água. Eu tava 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 com a água. Ele alimenta. De tempo em tempo. São 25 anos, sabe? Eu já tinha parado. Daí eu voltei. Daí parece que eu iniciei. Eu tenho que... Mas, Vizia, alimenta o refluxo. Eu faço os pontos de massa. Café? Sim. Sabe o que tu podia fazer depois? Vamos botar teu gel lá no meu freezer. Domingo, eu levo lá aqui. Gosto no bolo, assim. Mas, né? É muito, é muito. É refrigerante, mas eu não gosto. Então, gente, os óleos... Tudo que é refinado, a farinha branca, arroz branco. Sim. Trocar todo integral, né? Tudo que é muito... Os óleos que a gente usa pra cozinhar, eles também são... Eles têm... Eles não são bons. O ideal seria azeite de oliva ou azeite de coco pra cozinhar. Eu já sempre tava com a tosse, com a tosse. Aí comecei. Aí gato ali com o limão daquele limão vermelho, né? Ai, tá caindo. Aí eu comecei assim. Vou fazer uma limonada, mas perdendo. Vou pegar um... Tava passando o limão a xícara, assim, uma xícara grande, assim. A galera era ali. Eu botava no micro-ondes que tava bem. E fervia, eu bebei aquele suco do limão claro. O suco do limão dentro e fervia. Tu sabe o que que eu fiz esses dias que melhorei assim? Eu tava toda assim, ó, congestionada. Eu fui pra um hambúrguer com gripe, né? E tudo, claro, trancado, assim, doendo, assim. Não conseguia respirar direito. Eu peguei água oxigenada dez volumes. Uma colher de sopa dentro de um copo de água morna. Que que mais? Sal e vinagre. Fiz gargarejo. Cara, limpa, tudo. Me pôr todos os dias aéreas. Interessante. Eu tomei um remédio pra gripe. Melhorei com limão e mel, chazinho. E esse gargarejo com água oxigenada três volumes. E o Peter Liu, médico, ele fala que tem que limpar as marinas e botar dentro do ouvido quando a criança tem dor de ouvido. Bota água oxigenada e deixa ela ferver e depois se tira. E daí ela vai matar todas as batalhas. Bem interessante. Ela tava com queimou na urina, queimou na urina. Daí fica ali, pô, a médica me dá uma água. Porque eu comprava a médica na farmácia. Aí eu me lembrei assim. Uma vez ele me pôde a pegoada pra mais a água. O remédio pra mim pôde a farmácia e comprar a água. Eu me lembrei assim. Se eu precisar de marva aí, eu vou fazer chá de marva. E o chá de marva tem o número de marva. Tá claro, tem essa na urina. Sim. Aquela marva de cheque, pois aí nunca vai encarar. A marva é anti-inflamatória, né? É, anti-inflamatória. Eu tô meio aqui pra todos a marva, viu? Bom dia. Ah, não vou fumar com a chá de marva. Pode passar, Eugênio. Eu vou fazer minha barva e vou lá. Sim. Pode passar. Pra bexiga é bom o crão Belly também, aquela frutinha vermelha. E chá de salsa, né? Então a gente, eu sempre procuro fazer coisas no crão. Tá, então quando ingerimos, né, o açúcar e a carinha branca, né, a caixa de glicose se absorve rapidamente. Nosso corpo libera insulina, que permite que a glicose penetre nas células. Então, é bem policiado pra entender o que a gente quer falar, né? Ele é um fator de inflamação. O açúcar faz aumentar a inflamação. E a inflamação vira orgânico. Pode passar. Algum dos estudos mostram, né? Aqui fala da... Que os estudos mostram que o nível de insulina, diversos tipos de câncer, né? Como de mama, de próstata, de colo, né? Também. Sugeriram, né, que é a mudança de estilo de vida. Como manter o peso ideal se tá elevado, né? Fazer atividade física. E cuidar o que a gente come. Cuidar a insulina, né? Porque cada vez que a gente tem um pico de insulina, a gente vai gastando estoque de insulina. A gente não se dá conta disso. Mas dá uma glicação. Cada vez que dá glicação, dá um... E quanto consomem é que você quer? Qualquer refinado. Qualquer refinado. Farinha também. Dá glicação. E com isso, dá um problema químico lá dentro, que não é bom. Sim. Então, por isso, a gente tem que comer muita fruta, verdura, coisas mais cruas. Tá queimando. Olha se não tá queimando a luz, não. É fumaça só? É fio, não? Tira aí, quem sabe. Eu vou tirar. É só fumaça? É só fumaça, mas é só uma parte do plástico. É, é melhor tirar. É só fumaça, mas é só uma parte do plástico. Ah, eu comprei também, manteiga de cacau. No chão, no capo? No chão, no capo? No chão, no capo? O chão cheirando os bolinhos, né? Ó, então gente, toda pessoa que quer evitar o câncer deve limitar seriamente a injeção de açúcar e farinha branca. Por isso, Fernanda, eu faço tudo com a aveia. Tudo bom. Sim, eu comecei a fazer aquele bolinho de banana com aveia. Agora a gente fica até da manhã, né? Tipo, pão de da manhã. Sim, tu pode fazer a panquequinha, né? Ovo, banana. Hoje eu fiz ovo, banana e aveia. Sim. Ou mix de grãos. Isso. Tá bom, né? Uhum. Então, a gente tem que comer pão mais integrais, aveia, né? Eu nem como pão integral porque tem lúten, é uma combinada de glúten. Sim. É. Evitar doces, balas, petitos, né? Onde está as refeições. Nós temos que procurar comer alimentos com índice gliceno mais baixo, né? A adoçante não é uma coisa interessante, gente. Só o que não serve, né? Que é bom. O resto não é bom, né? Por isso assim, ó, quando usar açúcar, usar o mascavo e mais com menos frequência. A batata doce é melhor que a batata inglesa, assim, sabia? Sim. Porque a batata inglesa aumenta o índice de açúcar e tem muito agrotóxico. Né? O uniano também é muito bom. As frutas, né? Comendação de frutas, né? O chá verde, né? Que tem na kombucha. Uhum. Sabia, Jandoca, que o chá verde é protetor do câncer? Qual é? O chá verde. O chá verde. O chá verde. É bem protetor pro câncer, o chá verde. O chá verde? O chá verde? Isso. Não, o chá verde. A kombucha que ela faz é feita com chá verde. Ah, tá bem. Isso. Pode passar. Não vamos prolongar muito, né? Alimentos com baixo índice glicêmico e iogurte, né? Quem pode tomar? Uma próxima. Leite desnatado, né? Lentilhas, feijões, grande bico, ameixa, maçã. Multimisturas. Como é que a gente evita, né? Insulina pra evitar o câncer ou a caixa de insulina, né? Evitar gorduras saturadas, né? Diminuir a obesidade. A gente já fez isso, né? Exitar-se, né? Tirar glucose. A fumaça? Isso são alimentos protetores, ó. Que a gente tem que comer mais. A linhaça tem ômega 3. Só que a linhaça tem que ser triturada, né? Vocês sabem disso? Se tu comer ela inteira, ela vai embora inteira. A linhaça, ela é riquíssima em ômega 3, 6 e 9. Ela é excepcional pra mulher pra evitar o câncer de mama. Então, eu uso linhaça pra tudo, né? No plantem, nas... Bate, né? Bate. Eu faço mitos de grãos. Eu bato ela e misturo outros grãos. Mas bate antes, tá? E como os três finhos. O peixe, né? Tem ômega 3. Os verdes folhosos têm ômega 3. E eles são anti-inflamatórios. O ômega 6, gente, as fontes de ômega 6, eles são inflamatórios. Todos os óleos que a gente usa pra cozinhar são inflamatórios. É um calor, né? Soja, girassol, tudo inflamatório. A gente tem que usar azeite de oliva e óleo de coco. O resto é... É os únicos que pode aquecer, pode aquecer também. Pode. Porque o resto é sacrificado. Porque se falavam que óleo de girassol era bom antes, né? Mas aí depois não é bom ser... Ele é saturado. Porque assim ó... Eles passam por um processo de calor e ele já é saturado. Não é mais bom, entendeu? Todos os óleos. E outra coisa que é bem ruim é as margarinas. As margarinas, não. Caso agora duro e duro, não. Vou falar depois. A gente tá tentando no margar também. Porque... Não dá, né? Não, é luxo. Não é. É um relaxo. Tipo assim, eu deixei uma, sei lá, 15 dias de uma geladeira desligada que eu não viajei. Quando eu cheguei ela tava intacta. Não tem como ser uma coisa normal. Não. Compra manteiga. A manteiga é a única coisa que não é tão ruim pra comer no pão. Margarina, jamais. E eu fiz uma manteiga vegana hoje. Com linhaça e óleo de coco. Bem bom. Gente, azeite de oliva, o abacate e as oleaginosas, nozes, castanha, amêndoa, são ômega 9. Eles são antitrombóticos. Evita trombose. Quem fez a vacina deveria usar esses alimentos que evitam a trombose, tá? Cuidado assim, ganho. O abacate é excelente. Lembra que eu fiz o Bacamole a última vez? É uma coisa que eu tô começando a falar e eu não conheço. É a noz. Nunca comeu nozes? Hã? Nunca comeu nozes? Eu não conheço a noz. Não, ela parece um cérebro, assim. Ela tem um desenho de um cérebrozinho. Nunca comeu? Não. Eu nem conheço a comida que é a comida da noz. Vou trazer uma hora de ver. A vitamina E, né? É antioxidante, as fontes de nozes, avelã, gelo de trigo, brócolis, batata doce, cereais integrais, aveia e abacate. Olha, vitamina E, excelente, né? Eu uso batata doce, vou botar na sopa, nem uso quase inglês. Sim. Acho que assim, batata doce é muito bom, né? É. O chocolate meio amargo, quanto mais amargo, ele é protetor pro câncer, quanto mais amargo, ele é melhor. Muito açúcar não faz bem. E o cozinho, sabe? Você sabe o que que eu como com casca? Até morango. Sim. Eu faço morango com casca. Sim. Lava bem. Pode passar. É. Flavonoides. Olha, o Flavonoides aqui fala do suco de uva, que é muito bom, né? Resveratrol. Quem pode tomar um vinho, né? Pouco vinho, né? Mas o suco de uva e a uva tem um refrigeratrol que é protetor também. Eu adoro suco de uva. Eu adoro suco de uva. Toma suco de uva ou é o xandoca? Fala que os clavonoides estão com mais na fruta sem lavado. Porque eu teria que ser otário. É? Se tivesse uma doça lá, ainda não estou chamando aqui de blueberry. Hum, não tem que ir lavado. Mas assim, ó, o que que, já que ela falou em lavar, o que que eu faço pra lavar as coisas que tem agrotóxicos? Eu deixo de molho junto com bicarbonato. Uma colher de bicarbonato, um litro de água, boto dentro, depois tiro e coloco no vinagre. Então, o ideal é vocês gelar as verduras primeiro. Ela não pode estar mesmo a temperatura da água da verdura. Gela ela e daí coloca de molho. Entendeu? Bicarbonato e depois vinagre. Isso. Daí elimina bastante o agrotóxico. Pra mim fazer esses bolinhos de legumes, tudo eu coloco no bicarbonato. Porque a gente não consegue coisa orgânica quase, né? Aqui, né? Difícil, né? A maçã é excelente, né? A casca dela tem uma substância que é a peptina. Se a gente puder comer com casca, lavar ela também. Deixar de molho no bicarbonato. Pra tirar o agrotóxico e comer ela com casca. Uma maçã por dia protege o coração. Xandoca tá com maçã, Xandoca? Uma maçã por dia protege o coração. Sabia? A água, né gente? A gente tem que tomar muita água. Ali eu falei, né? Em jejum. 600ml seria o ideal, né? A gente faz 35 vezes o peso da gente, que deve ser a quantidade de líquido por dia. 35 vezes o peso é a quantidade de água. Deixa eu passar isso aqui. Olha só o que que tem gordura hidrogenada. O que que acontece com essa gordura? Ela deixa às vezes as artérias endurecidas, né? E ela vai entupindo aos poucos. Por isso assim ó, margarina, sorvete, tem muita gordura hidrogenada. Se você tem que cuidar esses pães de queijo prontos. Tem que fazer em casa, tá? As frituras, né? Porque o que que acontece é a gordura hidrogenada, eles modificaram, eles pegam um óleo bem vagabundo de soja e colocam o hidrogênio dentro. Esse hidrogênio não é natural, é um plástico. E daí eles fazem uns alimentos pra durarem. Sim. Entendeu? Então faz muito mal. Tu come margarina ainda, Sondó? Como é? Tu come margarina? Não, eu não gosto de margarina. Ótimo, é muito bom. E eu não gosto de margarina. Então evita ajudar essas coisas pra ela, tá? Tem outras opções que a gente pode fazer, né? A hidrogenação, é tudo que eu falei. A hidrogênio quando eu faço, né? Eu também não gosto disso. As pipocas de microondas também não são boas. Ah, não. Você já sabia que a gente fala? Não é boas. Não é boas. Porque já... Porque já tem dentro a gordura hidrogenada. Tu pode fazer com melado pra ela. O caramelo faz melado. Uhum. Já fez não? Não. Eu fiz ontem, né? Uma delícia melado, derrete melado. O açúcar mascar. Uhum. O açúcar negatriz anti-inflamatório. Cúrcuma. Que tem a curcumina. Ó, o ácido amarelo eu coloco na comida. Em todas as comidinhas eu coloco. Aloe vera é muito bom pro estômago também, né? Com a teste. Dente de leão é bom também pra evitar o câncer. Únha de gato e graviola. Vocês conheciam? Graviola. Tudo isso é muito interessante pro câncer. Pode passar. Aqui são as bibliografias. Pode passar. E aí? É isso. Não fui muito tempo. Só pra gente relembrar, né? A Fernanda que tem a filha que tem que cuidar porque... Sim. Tu sabe, Fernanda, que os meus filhos... Eu dava tudo integral pra eles. E eu comprava tudo orgânico. Sempre cuidei até eles ficarem adolescentes. Sempre, sempre, sempre. Então é isso, Murias. Quando tu tiver dúvida, me escreve que eu te digo o que que tem que fazer.